As viaturas vão trabalhar 24 horas e através do telefone a população pode falar diretamente com os policiais em Ronda. O objetivo é diminuir o tempo de resposta aos chamados. Nós estamos procurando a segurança pública adotar as melhores práticas que são usadas na Bahia ou em outros estados. Evidentemente que tudo passa por aumento do contingente que nós estamos fazendo, aumento das condições matrículas, ou seja, pregos, veículos, armamento, colete à prova de bala, inteligência, sistemas modernos de controle, passa pela inteligência, mas passa também, como é que nós sempre, pela melhoria da metodologia. O Ronda nos bairros tem esse objetivo.